Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Desculpa, tem alguma coisa errada com essa casa? Nada de ruim acontece há 40 anos! Esse é um número bem significativo na Bíblia E a Terra experimentou a paz por 40 anos Talvez o demônio só se manifeste a cada 40 anos Eu tô com um pressentimento muito ruim Tá acontecendo de novo? Eu acho que esse demônio escolheu a minha família Tem mais alguém aí com você? Precisa encontrar a origem do demônio Ninguém estará a salvo O quarto vermelho Tá acontecendo alguma coisa? Essa casa é maldita Não vai nos deixar ir embora Sinto como se tivesse vida É Meteviu O despertar Despertar É me te viu Despertar É me te viu Despertar fact goes to show it. William Friedkin had a shotgun with blank shells that he'd shoot off on the soundstage during breaks. It scared the daylights out of everybody and after a few times he was asked to stop, the actors didn't find it funny. What they didn't know was that their reactions were being filmed and later inserted into the movie as their reaction when Regan made a sound upstairs. If you want to watch more videos like this, hit the subscribe button and ring the notification bell so you receive the videos the moment they are online. See you next time!